O que é o Dr. Edson de Rezende Castro? Nós vamos começar os nossos trabalhos com a apresentação do Dr. Edson de Rezende Castro, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público Estadual. Boa noite a todos e a todas. Os cumprimentos especiais aos professores William e João Carlos, que dividem aqui comigo esta mesa. Dizer para vocês todos que é um prazer estar aqui na PUC, especialmente para debater um assunto da mais alta importância em qualquer momento da nossa vida, mas muito especialmente neste momento. Neste momento em que nós estamos vivendo um processo eleitoral, um processo eleitoral dos mais importantes, que é para a escolha de vereadores e prefeitos e ex-prefeitos, que vão interferir diretamente nos assuntos do nosso cotidiano, ou seja, das nossas cidades. Eu confesso a vocês que fico esperando com mais ansiedade o momento dos debates, o momento das perguntas, porque é nesse instante que a gente pode perceber qual é o real interesse, qual é a real necessidade do auditório, e aí, então, a gente sentir uma maior utilidade do evento para o público, para o público alto. Muito bem, dentro desse painel, então, eu vou procurar falar o mais rapidamente possível, exatamente para nós sermos um tempo maior para essa fase, como eu disse, a fase das perguntas, a fase dos debates. Dentro do tempo proposto, que foi colocado para nós, sobre ética, política e corrupção, eu vou me concentrar mais especialmente na questão da corrupção e, notadamente, na questão da corrupção eleitoral, até para nós aproveitarmos o máximo possível dentro, como eu disse, deste momento, momento de vivência de um processo eleitoral. Nós sabemos que a corrupção, especialmente a corrupção nas eleições, não é, ao contrário do que se imagina e se alardeia, um fenômeno recente, um fenômeno a marcar as eleições modernas. A corrupção já tinha aparecido e já mostrava os seus sinais desde as eleições da Roma Antiga. Há sinais de corrupção eleitoral, de tentativa da compra de votos, que é o maior sinal de corrupção eleitoral, já, como eu disse, na Roma Antiga, dois mil anos atrás. Na Grécia, quando começou a se praticar eleições, quando começou a se praticar a democracia, aqueles concorrentes aos cargos públicos eletivos, eles tinham que apresentar à população, exatamente em razão do fato de pleitearem a representação dos interesses populares, tinham que apresentar à população um histórico de vida absolutamente limpo, absolutamente fora de suspeita, para daí, então, adquirirem esse status de candidato, que vem exatamente de cândido, de limpo. E, a partir daí, ostentaram as vestes brancas. Os candidatos, então, se apresentavam vestidos de branco, para simbolizar essa vida limpa, esse passado totalmente imune a críticas. E, com o passar do tempo, alguns candidatos, não honrando essa condição de pessoa livre de corrupção e livre de máculas, passaram a ser impedidos, exatamente, de vestir esse branco durante as campanhas eleitorais. Ao ponto de, em Roma, há dois mil anos atrás, a legislação passar a proibir o uso de roupas brancas para os candidatos, para todos os candidatos, exatamente, para não levar a população ao equívoco de que todo candidato era realmente cândido, totalmente limpo, na sua história, nas suas propostas, enfim, no seu passado diante do trato das coisas públicas. E, naquela ocasião, a legislação punia o homem que se vestia de branco e, portanto, enganava a população, da ver com a mesma seriedade com que punia aquele que manifestava, durante as campanhas eleitorais, a compra de votos. Quando nós falamos, então, em compra de votos, já dando sinais nas eleições da Roma Antiga, nós, então, percebemos que a compra realmente não é um fenômeno de agora. Desde sempre, os candidatos buscam alcançar o poder à custa da compra de votos, que nada mais é do que a substituição do discurso, a substituição da apresentação das propostas, das ideias, dos projetos, pela vantagem pessoal que se oferece ou que se entrega ao eleitor em busca do seu voto. Na nossa legislação, na legislação atual do Brasil, nós temos aí referência à compra de votos no Código Eleitoral. O nosso Código Eleitoral é de 1965 e, já no Código Eleitoral, que eu não diria já, na verdade, o Código Eleitoral repete o que vem de legislações anteriores, porque, como nós dissemos, o fenômeno de compra de votos é antigo, é uma prática antiga, mas o Código Eleitoral, em vigor, que é de 1965, repete a definição do que seja o modelo clássico de corrupção eleitoral. Para a legislação eleitoral, a corrupção eleitoral é o dar, oferecer, prometer ou entregar vantagem pessoal ou de qualquer natureza para o eleitor, objetivando obter desse eleitor o seu voto. Então, tecnicamente, segundo a descrição do artigo 299 do Código Eleitoral, caracteriza a compra de votos e, portanto, a corrupção eleitoral, o corromper o eleitor, o substituir a essência de qualquer campanha eleitoral, que é a proposição, que é o projeto, a ideia, o debate, substituir essa proposição, essa essência das campanhas pela vantagem pessoal. Então, nós temos ali, como eu disse, esse modelo clássico e que, no nosso dia a dia, nós percebemos ser a prática mais comum entre aqueles candidatos que optam pela busca de votos através da corrupção, que é, basicamente, o dar e o oferecer vantagens pessoais. E aí nós vamos assistir, no dia a dia, uma criatividade muito grande dos candidatos, dos políticos, no cometimento dessa corrupção eleitoral. É o oferecer a cesta básica, é o oferecer o dinheiro mesmo, é o dar material de construção, o pagamento das contas de luz atrasadas. Há pouco tempo atrás, a gente atuava num processo eleitoral desses aí, mais exatamente em Janaúba, no norte de Minas, onde um candidato foi apanhado doando dentaduras para os eleitores, e foram apreendidas mais de 100 dentaduras no consultório de um protético, no laboratório desse protético, e apurou-se que o candidato que oferecia essas dentaduras entregava a parte de cima antes das eleições e condicionava a entrega da parte de baixo à sua vitória nas eleições. Então o eleitor só voltaria para buscar o restante, a segunda parcela, diríamos assim, do pagamento, se ele vencesse as eleições. Nós somos levados, naturalmente, a rir dessa história, mas ela é muito triste, né? A professora está aqui sussurrando que ela é muito triste e eu costumo dizer até que ela é perversa, porque além de corromper a vontade daquele eleitor ou daqueles eleitores em especial, acaba fazendo com que aqueles eleitores passem a trabalhar para aquele candidato, para que esse candidato ganhe as eleições, e daí, na ótica do candidato, é um mecanismo extremamente eficiente, porque como a segunda parte do pagamento é tão essencial quanto a primeira, e eu diria até que talvez a primeira não tenha ou tenha pouca valia sem a segunda, sem a segunda parte, que esse eleitor, então, interessado na segunda parte do pagamento, passe, no mínimo, a torcer pela vitória daquele candidato, senão, como eu disse, a trabalhar mesmo para que aquele candidato seja, de fato, eleito, para que ele, eleitor, possa lá buscar o seu, a segunda parte do pagamento. E aí nós vamos ver esses eleitores corrompidos em si, trabalhando junto aos seus familiares, daí na justiça eleitoral, no meio eleitoral, nós estabelecemos ali uma certa fórmula para o cálculo da repercussão da compra de votos, em que nós consideramos que cada eleitor comprado corresponde a pelo menos quatro votos nas urnas, que seria mais ou menos quatro pessoas na família. Pelo menos a sua família acaba atingida pela corrupção e garantindo, então, os votos para esse candidato. E eu insisto nesse exemplo das tentaduras, porque me parece que nessa hipótese o candidato teria garantido muito mais do que quatro votos, tendo em vista aí, como eu disse, essa disposição que o eleitor teria para buscar outros tantos votos exatamente para que ele possa garantir a eleição e a segunda parcela dessa compra. Mas, então, nós temos aí, nesse primeiro momento, uma incidência significativa desse verbo, desse núcleo, doar. A doação, a efetiva doação, a entrega daquela vantagem pessoal, aquela vantagem que vai satisfazer as necessidades imediatas do eleitor, é a maior incidência que nós temos dentro desse ilícito que, como eu disse, comporta algumas variações. E a segunda, o segundo comportamento mais incidente é a promessa. A promessa ou a oferta. Oferecer vantagem para o eleitor, prometer vantagem para o eleitor, como aquele, neste caso, nós tivemos uma parcela que foi de promessa, que é de cumprimento após as eleições, promessa de emprego na própria administração pública, inclusive, porque nós temos, lamentavelmente, uma prática muito comum, não mais nas eleições, mas já na administração pública, de garantir emprego para as pessoas sem que elas passem pelo necessário e dispensar o concurso público. As contratações temporárias, entre aspas, temporárias, ditas temporárias, mas que de temporárias, de fato, nada tem, porque perduram por anos e anos e anos na administração, às vezes, até pelo mandato inteiro daquele determinado administrador, temos ainda essa prática recorrente e, então, o candidato, durante a campanha eleitoral, promete ao eleitor conseguir emprego para ele ou para alguém da sua família, caso ele vença as eleições. Então, estamos aí diante também de uma outra conduta que vincula e vincula de forma muito eficiente e eficaz, pelo menos, aos olhos do candidato que corrompe para obter o resultado que ele pretende que é o resultado nas urnas, a vitória nas urnas. Então, dentro desse conceito clássico que nós temos de corrupção eleitoral, que é um conceito posto na lei, tipificando essa conduta no primeiro momento como crime eleitoral, então, a lei eleitoral, a partir do código eleitoral, diz que é corrupção, a substituição do discurso, da proposta de natureza genérica, da proposta de melhorias na qualidade de vida de toda uma população pela doação ou promessa ou oferta que vá satisfazer, ao contrário, os interesses individuais daquele determinado eleitor. Então, a partir disso, nós temos aí a tipificação disso como crime e a lei prevendo pena de um a quatro anos de prisão. Mas é interessante e curioso anotar que, embora o crime de compra de votos esteja presente no nosso código eleitoral desde 1965, esse fenômeno insiste em tomar conta das campanhas eleitorais desde sempre porque os candidatos nunca se assustaram com a possibilidade de processo e condenação pelo crime de corrupção eleitoral, pelo crime de compra de votos. A verdade é que nós temos na história recente das eleições brasileiras pouquíssimos casos de políticos, de candidatos em geral ou até mesmo de cargos eleitorais, aqueles auxiliares de campanha, histórias ou registros de condenações pelo crime de compra de votos. Tanto é que em 1988 um movimento que envolve uma série de organizações da sociedade civil chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, não sei se vocês já ouviram falar, percebendo então que a previsão na lei de crime para a compra de votos não vinha inibindo como se pretende a compra de votos e esse comportamento corrupto dos candidatos, propôs ao Congresso Nacional, a partir da coleta de mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas na época, e portanto um projeto de iniciativa popular, pelo menos na sua intenção, propôs ao Congresso Nacional tornar essa mesma conduta compra de votos que, como eu disse, já era crime, já era previsto na lei como crime, torná-la uma infração cível eleitoral. Eu não sei se aqui nós temos estudantes de direito, não sei como é que é a composição aqui, deve estar em vários cursos, mas os estudantes de direito devem estar achando um pouco estranha essa forma, a forma com que as coisas evoluíram dentro do direito eleitoral, porque para o curso de direito, os versados em direito, nós sempre afirmamos que quando o Estado quer conferir maior seriedade a uma determinada vedação, a uma determinada proibição, o Estado legisla no sentido de tornar aquela determinada conduta um crime. Primeiro, a lei diria que é proibido tomar água durante a palestra, por exemplo, e aí ninguém dá bola para isso e continua tomando água, aí o Estado percebe que precisa prever uma sanção para isso, e aí prever, por exemplo, uma multa para quem beber água durante a palestra, e aí as pessoas continuam bebendo água durante a palestra porque a multa é muito baixinha, aí vem a lei e diz assim, olha, é crime, vai para a cadeia, quem tomar água durante a palestra. Então a lei tipifica uma determinada conduta como crime, prevendo pena de prisão para aqueles que enfrentam a lei, quando a lei quer conferir maior seriedade, quando a lei quer responder de forma mais eficaz o descumprimento da própria lei. No direito eleitoral, as coisas caminham em sentido inverso. Nós tínhamos, já como eu disse, a previsão de crime para a compra de votos, cuja pena vai de um a quatro anos, e ao longo da história nós percebemos que essa previsão foi nada eficaz no combate à compra de votos. E aí esse projeto de iniciativa popular a que eu me referi, que acabou se transformando na lei 9.840, ele propôs algo que, como eu disse, é inverso, um movimento inverso, fazer com que aquilo que a lei dizia ser crime passasse a ser uma infração cível, mas com uma sanção, com uma resposta bem mais eficiente e eficaz do que a pena de prisão para o político, que é a pena de cassação do seu registro de candidatura, quando a conduta é apurada durante a campanha eleitoral, ou a cassação do seu diploma de eleito e, consequentemente, o mandato, quanto a conduta é apurada e sentenciada pelo juiz após as eleições ou após mesmo a posse daquele eleito no cargo público. E aí eu costumo dizer que, não obstante o fato de a nossa Constituição Federal dizer claramente como uma das garantias fundamentais a inexistência de pena de morte, a nossa Constituição não admite a pena de morte, aliás, não admite nem mesmo a prisão perpétua, não obstante então a Constituição vedar a pena de morte, eu costumo brincar, principalmente quando fazendo palestra para os políticos, que nós temos a pena de morte no direito eleitoral. A pena de morte prevista exatamente no artigo 41a da nossa Lei das Eleições que foi um artigo trazido por essa Lei 9.840, essa tal Lei de Iniciativa Popular. Uma Lei de Iniciativa Popular de 1999 tal como foi de Iniciativa Popular a Lei da Ficha Limpa agora Lei Complementar 135 de 2010. E digo, então, que nós temos ali no artigo 41a uma pena de morte exatamente em razão do fato de a lei prever cassação do registro do diploma. E alguém diz, mas o que isso tem a ver com a pena de morte? Eu diria, a morte não do candidato, não da pessoa do candidato, mas a morte da candidatura, o fim da aventura eleitoral. Porque quando o juiz apura com o devido processo legal, com amplitude de defesa, etc., quando o juiz apura e sentencia a compra de votos, o juiz impõe uma multa que está prevista lá na lei e, o que é mais importante, aí sim, a cassação do registro da candidatura ou se já eleito, a cassação do diploma e com isso então retirando aquele candidato ou aquele eleito do cargo público por ele ocupado. Essa lei que veio, como eu disse, em 99, esse dispositivo, esse artigo, um único artigo na lei, o famoso 41A, se vocês entrarem na internet, digitarem o artigo 41A, vocês vão ver uma enormidade de notícias de aplicação desse dispositivo, ele veio em 99 para transformar absolutamente a atuação da justiça eleitoral no combate à corrupção. De fato, nós vamos perceber que de todos os cargos eletivos da República, apenas o de Presidente e Vice-Presidente da República não foram ainda alcançados por essa lei. Nós já tivemos cassação de todos os cargos, vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Todos esses cargos já foram objeto de processo, julgamento, cassação e efetiva retirada daquele político eleito à base de compra de votos do seu cargo, ou seja, a efetiva morte, diríamos assim, da candidatura, ou seja, atingindo-se a eficácia tão desejada, a resposta efetiva do ordenamento lírico para aquele que pratica a compra de votos, como eu disse, a maior expressão de corrupção. A outra expressão, e eu acho que o tempo já deve estar vencendo aqui, pelo menos do tempo que nós nos produzimos, mais ou menos uns 20 minutos, a outra expressão de corrupção eleitoral, que eu poderia lembrar aqui muito rapidamente, seria o uso da máquina administrativa nas campanhas eleitorais, que é outro mal que nos acobete, é outro costume, lamentavelmente, já enraizado, ou arraigado mesmo aí nas nossas práticas. Lamentavelmente, e isso não é um fenômeno também que está totalmente preso à ideia de reeleição, muita gente acha que o uso da máquina administrativa, que em resumo, é aquele agente público, todo e qualquer agente público, não só os agentes políticos, não só os agentes políticos, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da república, o deputado, o vereador, os secretários, aqueles que detêm a maior parcela de poder na administração pública, não só eles, como diz agentes políticos, mas também o agente público, o servidor público, ainda que não detendo maiores competências dentro da administração, já há, então, esse costume, talvez porque nós não tenhamos assimilado muito bem o fim do regime de monarquia e a nossa inserção no regime da república, parece que já são 120 anos de república, mas nós não assimilamos muito bem essa coisa, ainda, de coisa pública, de res pública, em que tudo é de todos nós e que nada é daquele que momentaneamente está administrando o interesse público, nós parece que não assimilamos muito bem isso e durante as campanhas eleitorais, na verdade, dando continuidade a algo que é comum ao dia a dia dos administradores e servidores públicos em geral, se utilizam dos bens e interesses que estão sob a sua administração para beneficiar uma determinada candidatura. Então, o uso da máquina administrativa nada mais é do que o uso pelo agente público dos poderes que ele tem como agente público para beneficiar a sua própria candidatura quando ele é o próprio candidato ou para beneficiar a candidatura daquele a quem ele empresta o seu apoio. E aí nós vamos ter uma diversidade de condutas desde a utilização dos bens pertencentes da administração pública, desde a utilização dos servidores da administração pública no interior estão aí, nós temos a prática muito comum de a Prefeitura ceder pasme, ceder servidores públicos para auxiliar candidatos nas suas campanhas eleitorais, desviando o servidor da sua finalidade essencial, que é o serviço ao público para servir a uma determinada candidatura. Temos uma prática comum de utilização por exemplo da publicidade institucional que deve apenas informar, orientar e educar a população quanto aos serviços públicos postos à sua disposição, o uso dessa publicidade para enaltecer pessoas, promover pessoas e com isso facilitar a sua caminhada eleitoral. E assim por diante uma série de práticas que colocam a estrutura da administração pública a serviço de uma determinada candidatura. Isso também é corromper o processo eleitoral, é desviar a essência fundamental das campanhas eleitorais que, como eu disse, é o momento para debates, para exposição de ideias e projetos. Eu fico aqui sem logicamente me despedir porque fico esperando o momento das perguntas que verem do auditório. Muito obrigado. Obrigada, doutor Edson pela exposição. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o professor William Castilho, nosso colega aqui da Universidade da CUP no curso de Psicologia e que tem uma longa experiência na educação, na relação com os movimentos sociais, na psicanálise, movimentos de cidadania, direitos humanos, um dilema amigo de nós todos e que vamos ter aqui o prazer de ouvir mais ou menos. Agradeço o Departamento de Filosofia, a equipe de amigos e amigas do Nesco, os dois colegas, doutor Edson, meu grande amigo e filósofo João e a vocês que estão aqui para esse debate. Eu preparei aqui uns slides até para ser bem objetivo, breve, e nisso eu queria definir o que que seria a ética depois a política e depois a corrupção. É lógico que eu vou falar de um lugar que eu pesquiso, que eu estudo que é a própria psicanálise. Então, a primeira coisa é a etimologia da palavra ética que vem do grego e ela tem dois desdobramentos. Um, o etos com etra, que significa costume e moradia, residência, e o etos com epsilon, que significa costume, mais hábitos relacionados mais com caráter. Esses costumes, eles são mediações que se ordenam por fazer a vida humana habitável, boa, direções, caminhos, concretos para a autorealização da pessoa e da própria sociedade. O grande objetivo, então, da ética é ajudar a criar uma morada, não só em termos, vamos dizer assim, da casa, dos homens, mas também metaforicamente da convivência social. Uma outra palavra que está muito próxima da ética e que muitas vezes a gente faz muita confusão é a moral. E vem do latim Moris, Moris, que designa também costumes, comportamentos, as regras que regem nossa vida. Mas ela está mais direcionada a apontar normas e princípios e valores que orientam o agir humano. E, em cada sociedade, nós vamos ter, então, regras e normas próprias, o que nós chamamos de moral. O que é preciso fazer para viver em sociedade? É um grande drama humano, não é? Quando Freud escreveu, por exemplo, O Mal-Estar da Civilização, ele estava fazendo exatamente essa pergunta. O que é preciso fazer para viver em uma sociedade? ela vai ser sempre um lugar desse mal-estar também. Então, a ética constitui-se numa busca responsável de organização e sistematização dos valores e regras que sejam válidas em nosso tempo e em nosso espaço para indicação de um caminho possível e necessário para essa realização humana. a ética então seria mais ou menos a ciência do comportamento dos humanos em sociedade. E como ciência, ela se ocupa dos fundamentos da ação humana. A moral precisa estar sempre relacionada à ética e não ao contrário. Todo grupo humano deveria construir sua fundamentação moral, regras, códigos a partir do seu próprio étos, que é o substrato arqueológico inconsciente necessário para a moral. O desprezo pelo étos pode nos levar a um caminho perigoso de desenraizamento que nos distancia de todas as riquezas que já adquirimos historicamente. agora, a ética tem um compromisso, tem um caráter que é benêutico, que significa exatamente interpretação, infinitas interpretações. e se debruça sobre a problematização de um determinado fenômeno a investigar, a interpretar os valores e as normas morais para ratificá-las ou depurá-las. Assim, toda a intenção da ética se colocaria como anterior à noção de lei moral. Agora, uma outra pergunta. Qual, então, seria a correta relação rica e fecunda entre ética e a moral a partir da distinção que fizemos de seus significados? Primeiro, a ética tem uma função de discernimento, interpretação contínua, em relação à moral, para perceber se as normas e as leis elaboradas por uma determinada cultura ou sociedade são, de fato, aplicadas. A moral, ao construir as regras necessárias à ordenação do bem viver, deve estar, por sua vez, sempre atenta às indicações e às reflexões críticas feitas pela ética. Nessa perspectiva, é possível dizer que a existência da moral em uma cultura ou sociedade nem sempre indica a presença explícita de uma ética, compreendida aqui como a instância reflexiva que se dispõe a discutir, a problematizar e a interpretar os significados dos valores existentes ou dados para que se cumpra a exigência do ser humano de habitar humanamente no seu mundo. Bom, clareando aí o que é ética e a diferença entre ética e moral, vamos, então, discutir um pouquinho o que é política. Quais são os princípios básicos para a existência da sociedade? sem dúvida nenhuma a ética e a política. O problema grego, se a gente reconstruir aí os discursos e tentarmos fazer uma arqueologia desses discursos e como que eles nos balizam até hoje, era saber qual seria a melhor maneira para governar a cidade? Se as decisões deveriam ser tomadas por um só, o rei, por um grupo constituído pelos melhores, a aristocracia, ou por todos os participantes denominados cidadãos. Na tradição grego, a forma mais adequada de viver em sociedade era a polis, de onde deriva a palavra política. e tinha como metáfora a ágora, a praça, para nós aqui em Belo Horizonte a praça da estação, por exemplo. Lá é a nossa ágora. A ágora, a praça pública tornou-se uma metáfora de organização de uma cidade em vista do bem comum, ou seja, a dimensão do público. E para isso acontecer, os gregos tinham três elementos fundantes, a palavra, a publicização e a isonomia. A palavra seria o logos, a proeminência da palavra e não o não dito. A capacidade de persuasão, de diálogo, de argumentação, a publicização seria a divulgação dos temas da vida pública, sem restrições e processos secretos, evidenciando a importância dos interesses comuns sobre os privados. E a isonomia, que é exatamente uma lei que garanta o desejo e que deva ser para todos. então a participação política dos cidadãos na sociedade caracterizava-se por conflitos, evidentemente, por diferenças, pois os seres humanos são diferentes e necessitavam uns dos outros para viver. Além disso, a consciência da importância do outro e o respeito das diferenças fundamentam a essa vivência da sociedade. Então, a política é a capacidade de organização social entre os seres humanos, é o lugar da convivência, da fraternidade, do amor, da afetividade, vamos dizer assim, da comunicação que é o locus da palavra, do consenso que se cria em termos de pactos, de acordos, do conflito, das diferenças e das ações transformadoras que exigem mudanças. A questão principal é como lidar com a potencialidade do poder, porque esse poder estava implícito nessa organização. Então, primeiro, não há democracia sem poder, sem a potencialização da participação de todos. essa é a dimensão política da democracia, distribuição do poder, da participação, da transparência e da garantia do bem público sobre o privado. E aqui, devemos lembrar de Michel Foucault, que para mim é um dos que mais esclarece o que é essa questão do poder, que muitas vezes nós imaginamos o poder que ele está em determinado lugar, por exemplo, em Brasília ou na Praça da Liberdade. Para Foucault, o poder não tem um lugar, não está centrado em pessoas, o poder está em toda parte para ele. Inclusive, é daí que vai surgir a teoria do micropoder como um dos mais fortes poderes. Então, a política é exatamente a arte de administrar esses conflitos. É a substituição do campo da suculência, do ideal de justiça com as próprias mãos, das atitudes passionais e familiares pelos campos de força de justiça, de coesão e de consenso. quando isso não acontece, há exatamente a destruição desses valores. Então, a corrupção, que é o terceiro tema, o terceiro conceito, o que é a corrupção? Como que ela acontece? Quando esse poder é impor a própria vontade ao comportamento alheio. Quando o poder é monopólio da força que produz a violência. quando o poder é instrumentalização das relações humanas através das decisões visando ao próprio bem, ao sucesso e prestígio. Quando o poder é pura competição visando apenas a vantagem e a rivalidade. E quando o poder é um instrumento de controle em torno da concentração política, econômica e ideológica. Para quem lida com a psicanálise, não tem nenhuma diferença entre corrupção e perversão. E o que é uma perversão? Seriam condutas socialmente conflitivas ou eticamente inaceitáveis. É uma forma erótica do ódio, pois o que preside o ato perverso, portanto, do corrupto, é o desejo de ferir e danificar o outro. No corrupto perverso, o componente sexual, como às vezes a gente enfatiza muito, não é de maneira nenhuma a dominante, mas está em primeiro lugar a questão do distúrbio do poder, do domínio, da violência, do controle e da busca do reconhecimento narcísico. Então, corrupção é, no fundo, um distúrbio grave do poder e do narcisismo. A corrupção, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente, como dizia Lodge. Agora, quais são os elementos referenciais que a ética propõe para diminuir, a ética e a política, evidentemente, para diminuir o povo, esse desejo corrupto ou esse desejo perverso que está dentro de cada um de nós? Primeiro, a dimensão da alteridade. O reconhecimento do outro estabelece um limite entre eu e este outro. Segundo, um compromisso com a vida, porque a ética é cuidado e o cuidado revela a importância da razão cordial que respeita e venera o mistério que se revela e se revela em cada ser humano e na sociedade. Terceiro, a razão emancipatória deve predominar sobre a razão instrumental, como dizia Kant e Habermann. ou seja, o exercício da comunicação e do diálogo. Quarto, a ética e a divisão de classe. Ou seja, é impossível pensarmos numa sociedade dividida radicalmente sobre a exploração, a dominação e a mitificação, sobre a mais-valia, sobre o processo de alienação e fetichização. Quinto, a ética e, por último, a ética do desejo e da responsabilidade muito bem descrita por Nietzsche e Freud. E aqui, eu termino dizendo não de uma forma pessimista, porque eu não acho que Freud foi pessimista, Freud foi muito realista. ele dizia que o ser humano, diferente dos animais, ele se torna um perverso polimórfo. Ou seja, a nossa sexualidade, os nossos desejos não são naturais. Daí a importância da lei. Então, quando ele constrói exatamente o arquétipo do ético, ele está querendo dizer exatamente sobre a importância da gente reconhecer esses nossos desejos e essas nossas fantasias bem arcaidas, narcísicas, primárias, eróticas, nesse sentido da dominação. Mas, quem vai nos libertar pode ser até contraditoriamente esse desejo vai ser a lei. Muito obrigado. Muito obrigada, professor William. Bom, agora nós vamos ouvir o professor João Lino, também aqui do Departamento de Filosofia da RUC, nosso colega. Enfim, vocês já conhecem, eu tenho impressão, pelo menos os que são do departamento, e os que não conhecem, vão conhecê-lo aqui agora conosco. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu agradeço também o convite do Nesp e do Departamento de Filosofia, eu acho que o tema da corrupção da ética política é um tema que está sempre em voga, infelizmente. E eu gostaria de começar com um elemento que eu chamo de paradoxo do egoísmo, paradoxo do altruísmo, que quem já foi meu aluno de filosofia política deve conhecer bem, o paradoxo do egoísmo, ele parte do princípio de que uma sociedade feita só de pessoas egoístas, que só pensam em si, ela não funcionaria. Imagine que esse auditório fosse uma sociedade só de pessoas que pensam em si, então na hora de sair por aquela porta provavelmente ninguém sairia, porque cada um ia querer sair na frente do outro e todos se matariam. Então provavelmente isso apareceu um mais forte. E o paradoxo do altruísmo também é complicado, e é nesse que eu vou focar até mais, porque o altruísmo alter, é pensar o outro, pensar o outro antes de você mesmo muitas vezes, mas também uma sociedade só de pessoas altruístas não sairia por aquela porta, porque imagine que isso aqui fosse uma sociedade, na hora de sair ia ficar todo mundo assim, sai você, não sai você, por favor, você primeiro. E ia ser uma coisa meio complicada, porque todos ficamos aqui, morremos de fome, de sede, etc., e ninguém ia sair por aquela porta. Bom, usando esses dois paradoxos, eu quero mostrar o seguinte, talvez uma linha para pensarmos a experiência humana quanto tal, a experiência humana em grupo, seja assumido, que essa experiência não é uma experiência que possa ser lida da melhor maneira de um ponto de vista paniqueísta. A sociedade não é boa, a sociedade não é má, mas nós criamos a sociedade, criamos as leis, criamos as regras morais, exatamente por quê? Porque somos uma mistura de tudo isso, somos uma mistura de egoísmo, de altruísmo, de pessoas bem-intencionadas, de pessoas mal-intencionadas, e nós queremos criar certos parâmetros comuns para que, numa certa ordem, mesmo aquelas pessoas que estão dispostas a destruir o todo, elas enfrentem certas regras que as impeçam de fazer isso, ou de fazer isso da forma mais tranquila possível. E, por outro lado, aquelas pessoas que seguem as regras, se um dia quiserem deixar de segui-las, elas também saibam que existem as regras, e existem aquelas pessoas que estão dispostas a fazer o que as regras sejam seguidas. Então, eu gosto de fugir do maniqueísmo, eu não consigo pensar numa sociedade em que o dia todos vão seguir as leis, todos vão ser absolutamente honestos. É claro que a figura do Cândido, que muito foi bem lembrada pelo promotor, sujeito honesto, sujeito puro, ela não pode se transformar no Cândido, como um sujeito ingênuo, aquela pessoa que acha que o Paulo vai ser expulso da sociedade como um todo. O promotor citou aqui os romanos, citou os gregos, as formas de corrupção que havia nas eleições, mas mesmo se fosse pensar a filosofia greca, como se estudou a filosofia greca, parece que todo mundo era santo, anjo, vivia voando lá pelos campos, todo mundo estudando filosofia, sabendo que isso é uma prática de uma minuidia de pessoas ali. É isso? Partindo desse princípio, vamos pensar um outro elemento fundamental aqui. Uma vez, eu estava assistindo televisão, e vi um corrupto falando com um outro ao telefone, gravado pela polícia com autorização judicial, e ele me disse alguma coisa que se ele tivesse me dito, quando eu comecei a estudar filosofia política, que é a minha área de especialização, talvez me dasse que eu tivesse lido tantos livros. Ele disse ao telefone, convidando um outro para fazer uma roubadeira qualquer, esse outro disse, mas será mesmo? Será que isso aí não vai ser alguma coisa que nós vamos ser fegos? e tal? O que é isso, rapaz? Isso é dinheiro público, não é de ninguém, não. Aí eu entendi a dimensão da lógica do corrupto muitas vezes, né? Quer dizer, é entender o público como alguma coisa que não pertence a ninguém, que é da ordem do vazio e do nada, que, portanto, você pode se apropriar daquilo com absoluta tranquilidade. O que me leva a pensar é o seguinte, talvez entender que as pessoas que corrompem ou as que se propõem a serem corrompidas são todas perversas, talvez não seja o melhor caminho para nós combatermos a corrupção. Aqui não é para perdoar a corrupção, aqui não é para considerar a corrupção uma coisa equivocada, mas é entender que a corrupção, principalmente num país como o nosso, que ainda está se constituindo, ainda está se formando, as instituições estão se consolidando, é só pegar a história do Brasil e ver desde o Brasil-Colônia, as capitalias hereditárias, o desmando, o desleixo da coroa pelo Brasil, e mesmo com a ajuda da coroa para cá, as formas de desleixo da administração pública ou com a instituição da república totalmente passando para o largo da população e dos desejos da população, ou se somarmos a democracia brasileira, os períodos de verdadeira, efetiva democracia, os períodos que isso foi uma falácia, se nós somarmos tudo isso, nós temos que pensar que o Brasil ainda é um país em construção. Portanto, algumas das coisas, nós não temos talvez de reconstruir instituições brasileiras, talvez algumas sim, mas nós temos que construir as instituições brasileiras. Eu tenho assistido com muito prazer a constituição, a construção do Ministério Público, por exemplo, principalmente depois da Constituição de 1988, a construção, a respeitabilidade que o Ministério Público tem conquistado a cada passo, uma figura que simplesmente não era praticamente falada antes desse período, simplesmente ninguém pensava. Eu vejo com prazer também uma discussão sobre o judiciário, uma tentativa de controle externo do judiciário, toda uma polêmica que se deu sobre isso, que eu acho extremamente prazerosa, embora dolorosa, quando você pensa, afinal de contas, não existem pessoas que estão acima da lei. E eu acho que nós temos que chegar ao ponto do vice-presidente, do presidente, enfim, pensar que uma sociedade ela nasce pronta, não é isso? E que uma sociedade não é o espaço necessariamente da paz. E se nós pensarmos a paz em uma sociedade, é uma paz que se dá em pleno conflito, não é isso? Conflito de pessoas que são humanas, devasiadas humanas, que são racionais, mas que também são animais, porque na definição grega do homem como um animal racional, do ser humano como um animal racional, talvez nós tenhamos acreditado demais na esfera do racional e esquecido a esfera do animal, a esfera desejante, a esfera natural, não é isso? Talvez a melhor forma de compreender a política, e pra entender a corrupção, temos que entender que é política, seja como é proposta pelo Padre Vass, o professor Padre Vass, onde ele vai dizer que a política, na verdade, não é a dissolução da violência entre os seres humanos. A política é uma tradução racional da violência, é aquele momento em que nós abrimos mão de resolver as nossas questões, pela violência pura e gratuita, e tentamos traduzir a solução dos nossos conflitos através de elementos institucionais, que passam tanto pelo legal quanto pelo moral, já que eu estou tomando aqui o moral como a esfera dos costumes, efetivamente, produzidos por uma sociedade, e a ética já é a reflexão racional sobre os costumes. Então, a esfera moral e a esfera legal seriam instâncias em que nós tentamos traduzir essa violência natural de uma maneira que ela possa considerar, levar em consideração a constituição de uma sociedade. Sobre este ponto de vista, que eu costumo também dar um exemplo em sala de aula, que quando uma pessoa quase bate no seu carro ou bate no seu carro, se você descer e dar uma dentada na orelha dela, você está agindo de uma maneira natural. Essa é a forma natural da gente. E é uma dentada. Tranquilo. Estilo de sobrevivência. Alguém te atacou e você reagiu. Quando você para, chão do ar de trans, chão do nega trans, registra, vai, você está agindo de forma antinatural. Você está agindo de uma forma social, política, enfim. Você está tentando traduzir isso de uma maneira que seja uma maneira efetivamente considerada humana, desde que humana, que agora seja descontada com o histórico, social, etc. Certo? Então, sobre esse ponto de vista, eu entendo que a corrupção faz parte da experiência humana e isso não diz que nós devemos aceitá-la. só diz que combater a corrupção é combater alguma coisa que não terá um fim. Não é nessa eleição que vai terminar, não é na outra eleição que vai terminar. Combater a eleição e a corrupção, acima de tudo, é compreender a lógica da corrupção, compreender, acima de tudo, o que é a política e que é uma sociedade na qual você quer combater a corrupção. Portanto, esse espaço de debate que é um espaço importante, o espaço de informação é um espaço importante, mas a corrupção é alguma coisa que provavelmente existirá sempre na experiência humana. O fato de nós termos sociedades consideradas mais organizadas, mais articuladas, onde a corrupção não é aceita como algo cotidiano, não diz que essas sociedades não estão abertas à corrupção, é só ver a crise de 2008 nos Estados Unidos da América para verificar o que é isso. A crença numa sociedade perfeita, numa sociedade no que o Estado tem controle sobre tudo o que está acontecendo e, na verdade, essa crise é uma crise basicamente moral, é uma crise de confiança, onde as pessoas perceberam que as instituições que deveriam garantir a economia e a moralidade da economia não estavam funcionando assim. E o Alan Grispan, que era presidente do Banco Central na época, deu uma entrevista num documentário para descobrir onde ele disse o seguinte eu errei, eu errei porque eu acreditei que um banqueiro jamais ia agir contra os interesses dos seus clientes. O que o Alan Grispan disse? que é o Alan Grispan, ele é discípulo de uma filósofa chamada Anne Hent, que é pouca conhecida entre nós, mas tem um livro lançado chamado A Virtude do Egoísmo e ela defende que o egoísmo é a base de toda a sociedade. Quanto mais egoísta nós formos, mais a sociedade vai crescer. Porque todo mundo pensando em si, automaticamente e independentemente da vontade de todos, todos sairão beneficiados. E o Alan Grispan é discípulo dessa pensadora e ele achou o seguinte, um banqueiro ele tem interesse de ganhar dinheiro. Se ele tem interesse de ganhar dinheiro ele vai sempre zelar pelo interesse dos seus clientes. Não é isso? E ele confessou fracassei. Não é assim não. A loucura do ganho, a loucura do enriquecimento ela pode chegar de tal forma que você nem pensa em você mesmo no dado momento. Até você mesmo é apagado na esfera do ganho e na esfera da conquista. Então eu acho que quando nós tentamos pensar a corrupção e particularmente a corrupção no Brasil nós temos que levar em consideração esses elementos. Primeiro, como eu já falei e retorno, somos uma sociedade de reconstrução. Eu não sou pessimista quanto a isso. Eu lembro que a primeira eleição que nós tivemos vivos no Brasil eu tenho 50 anos de idade votei a primeira vez nessa eleição para governador e havia um clima de que haveria uma espécie de guerra no Brasil a polícia se espalhou para todo lugar as eleições foram tranquilas. Nós enfrentamos um governo Sarney que nem ele imaginava que ele ia ser, não é presidente. Enfrentamos um governo de grandes explodir para todos quando é lado. Várias pessoas pensaram que os militares iriam retomar. Nós superamos aquele momento. Superamos, fomos para outros momentos. Enfrentamos um governo com o alo de melo. Um governo que nós conseguimos destituir do poder. Sobrevivemos a isso. Então, sob esse ponto de vista eu sou até otimista. Eu não sou um otimista radical porque dizem que otimista radical é assim de tumor informado. Eu sou uma pessoa que divulgiu bem informado. Mas eu me vi um otimista quanto a construção do país. acho que nós temos condições de fazer isso. Mas para fazer isso nós temos que a cada eleição, a cada momento de decisão política virmos um debate como esse aqui. Obrigado. Obrigado. professor Domino. Obrigado. 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 Obrigado.